E aí, olha quem tá se fazer de cesta Mano, na quebrada todos os dias é festa Vem, vem, vem viajar na minha drena Vem, conheça o Ronaldo, o Fabio, o Santos e o Nito As pessoas não bota lá, invadimos o público Mas nada de confusões Nós só tamo atrás de guito pra gastar com pipoca foia Tamo longe de cafoia, mano, coxiga ou pipoca Só pra relaxar, uma oração de leve antes de tatuar Sei que dois só olhar pro nós, a puta tá a rezar por nós Rala pro Martinho, na mesa quero um bom vinho Tinto só pros niggas ter noção Que dois não faz nada em vão A vida é dura, eu sei Mas quando tu tá com os teus, todos os teus problemas são pra esquecer Tô com o meu pico Hoje eu sou pra te falar Hoje eu sou pra relaxar Ninguém aqui vai ligar Hoje eu não quero problema Hoje eu não quero conversa Hoje eu só quero mais dele Isso mais letraço as pequeno A choro louco sempre tá na cara Platão, meta a garrafa mais caro Isso aqui pro mar não paro Rivaldo não mostra caro Bacilha doça não para E ela disse que sou baby Jade Black e Bruno vem com mais grade Hoje eu me sinto preso e o mano acaba atrás das guases Rambuém longe do demônio, meu Deus é grande Hoje é farra, hoje é chilo, só quero mais grade Tô pausado, sinto o brilho, tô muito sereno Soberano nesse beat, deve ser o inferno Deve ser o inferno Hoje é pra te falar, pra esquecer as malambra Chilo é privado, tá tudo numa boa Lerou com sua voz, seduzir as moas Muita garrafa na mesa, parece que há graninho Deitando cheiro, um rajo ficou boiado Fabio moletado, ligo ao crowd As piques tão delado, o boda tá doçado Todo meu pico Hoje é só pra te falar Hoje é só pra relaxar Ninguém aqui vai ligar Tocou meu pico Hoje é só pra te falar Hoje é só pra relaxar Ninguém aqui vai ligar Tocou meu pico 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 Tocou meu pico